Prontos? Bem... Você sabe, algo que não parece... Você está voltando! Perceba! Vamos lá! A Queen Minnie precisa te ver! O castelo está em perigo! Corram para a biblioteca! Gummy Anger! Cara, a música desse mundo aqui... Vai ficar na sua cabeça até você não aguentar mais, velho! M-O-U-S-E M-O-U-S-E Mickey Mouse Mickey Mouse Aaaaaaah! Haha! Mas relaxa, não vai ficar por muito tempo não! Que agora a música vai ficar com uma música de treta ferrada, tá ligado? Olha, estamos no castelo da Disney, mano! Coisa bonita, velho! Todo torto, velho! Olha lá, agora a música vai ficar toda treteira! Inclusive, deixa eu ver uma coisa... O Aerial Dive eu com certeza quero! Hyper Healing... Interessante esse, hein? MP Rage... Mas vocês não tem porra de AP pra nada, cacete! Eu vou usar comigo porque normalmente as batalhas eu estou sozinho! Ah, agora deu! Beleza! Vou trocar minha Keyblade porque eu já consegui uma nova! Hero Crest é... Boa! Air Combo Boost! Ok! Preciso de uns anéis e de um equipamento que aumente o AP, velho! Bom, aqui basicamente o castelo está sendo dominado por Heartless, velho! Vocês vão ver logo menos que vão começar a aparecer os Heartless doidos aqui, ó! Olha lá! Aqui nem adianta ficar matando, porque vai ter um monte, um monte, um monte, velho! Olha lá! Vai sair de tudo quanto é canto! Olha! Tem até esses ovinhos aqui que viram uma bomba! Os bichos todos doidos! Vamos Valor Farm, né? Antes a gente combo um pouco aqui... Se bem que eu não sei nem se eu posso upar já! Oxi, já entrei com treta aqui, mano! Eu vou só correndo mesmo! Olha! Olha que bonita a visão do castelo! Tô louca, velho! Bom, chegamos! Pertinho! Vamos falar com a Rainha Mini aqui, ó! Olha que daora os quadros, velho! Esse poderia ser o rei! Talvez um dos ancestrais do rei! Vamos já liberar tudo que tem que liberar! Farm Pages! Tá vendo? Já pegamos as primeiras páginas aqui do... Do livro do Ursinho Pooh! Desculpa, eu pulei um pouco rápido porque eu não sabia que eram as páginas, mas são as páginas! As páginas são as páginas, mas são as páginas! Você está aqui! Você é o rei 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 rei! O rei falou tudo sobre você nas suas cartas! Você é um carinha muito corajoso! Então, você sabe onde ele está? Ah! A majestade! O que você está fazendo no seu casa! Oh, meu! Então, esses são os Heartless? Não se preocupem! Nós vamos cuidar deles! Eu sei que eu posso contar com você, Sora! Agora, há algo que gostaria para todos vocês verem e ver! Por favor, me escortar à Câmara de público? Precisamos escortá-la, escortá-la. Precisamos levá-la para a câmera de audiência. Temos que avisar a todos os outros no castelo sobre o perigo. Temos que ter certeza de que eles estão escondidos em algum lugar seguro. Ok, vamos dizer-lhes. Não, castelo? Temos que separar. Eu vou garantir que todo mundo sabe o que está acontecendo. Não, Sala, você está perdido. Ok, então eu vou ficar com a Queen. A Minnie é a coisa mais fofa do mundo, né? Valeu aí, RBX. Obrigado, mano. Sim, Sala. Vamos seguir. Basicamente, o Pateta e o Donald foram avisar para as pessoas do castelo que está tudo em perigo e a gente está sozinhos. Estamos sozinhos, na verdade, para protegermos a Rainha Minnie. Eu vou só colocar esse atalho do Thunder aqui e está lá. Vou colocar ela aqui. É engraçado que ela não reage, né? Ela parece uma boneca aqui quando você fala com ela. Enfim. É porque ela te segue, na verdade. Acho que é por isso. Está vendo? Ela segue a gente. Bom, se preparem porque agora o bicho pega. É só você chamar a Minnie. Aqui você tem que levá-la para a câmera de audiência. Então é só você chegar perto dela. Sempre que juntar um monte de Heartless. Vem cá, filha. Chega aqui, aperta o triângulo e pronto. Vai massacrar geral porque a Rainha Minnie é a bicha mais OP do universo do Kingdom Hearts. Chegou. Soltou. Está lá. Só dá umas porradinhas nele para ficar esperto. Ae, Rainha! Obrigado. Ae, Rainha! Ae, Rainha! Ae, Rainha! Ae, Rainha! Nossa senhora! Uma saia que ela ataca todo mundo lá para o Acre, velho. Uma delícia isso. Ae, Rainha! Ae, Rainha! Ae, Rainha! Ae, Rainha! Ae! Ae, Rainha! 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 Só um momento. Só um momento. Ae, Rainha! Vocês lembram dessa porta, né? Aquela porta pontueza e bizarra lá, sem necessidade nenhuma de ser uma porta. Pelo que a problema começou, eu seguro de apreciar esta sala. Beleza. Ok. Abrimos a portinha. Agora, podemos ir? Então vamos embora, vamos seguir com a portinha Segura que agora o bicho vai pegar, mano Vai encher de Heartless aqui, ó, ó lá Eu pego eles Chega aí, rainha Ai, 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 ai Quase que ele deu um hit na gente Ela até que aguenta bem, a rainha Minnie Ela aguenta bastante porrada, tipo, então não Eu vou ficar quieto Acho que agora eu vou ficar em silêncio Porque tudo que eu disser pode ser usado contra a minha pessoa agora Negra é tudo malicioso, né Negra é tudo malicioso Não pode falar nada Eu vou responder a sua pergunta, RVX, só pra mudar de assunto O que você acha da Antiforme? Cara, a Antiforme, ela tem suas vantagens e desvantagens Quando não é uma... Quando não é uma batalha, tipo... De chefe Ou quando não é uma batalha que, tipo... Quando não é uma batalha que tá perto do final, tipo... Tem bastante vida pra tirar do chefe Eu acho boa Porque é a forma... Vocês vão ver a Antiforme porque provavelmente a gente vai ativá-la uma hora Mas é... É a forma mais rápida Tem os ataques mais rápidos do jogo Só que tem muitas desvantagens Você não pode coletar bolinha de HP Você não pode usar magia Você não pode reverter Você não pode fazer nada Você só tem que usar ela do começo ao fim A não ser que você saia da sala Mas aí se você sair da sala Sua barra de drive é zero Então ela é meio complicada, mas... Beleza Já liberamos aí um... Um espacinho secreto embaixo dos tronos, velho Isso aí é tipo Game of Thrones, tá ligado? Beleza bonita É, rapaz, vai mexendo com a rainha A sala lá embaixo é chamada o Hall of the Cornerstone Tudo isso que aconteceu, esse bom, esse raiozão O castelo ele é protegido graças a esse negócio aí Chamado Cornerstone of Light Que é uma pedra gigante de luz que protege o mundo deles de coisas ruins Por isso que é a Disney Obrigado Mas olha Os espinhos Malévola Malévola, aquela vaca Olha lá Já apareceu a resposta na nossa frente Malévola O que nós temos aqui? Se não é o rechidado Keyblade Holder e seus péssimos lacos O que? Deus, você vai dar uma espécie? Todos em bom tempo? Eu prometo que você poderá partilhar da minha vingança Mas você tem que ser paciência O que você está fazendo aqui, Maleficent? Ah, Queen Minnie Radiante como sempre Eu estou aqui em uma vingança de propriedade Eu quero esse castelo para a minha própria Mas é um pouco mais brilhante do que eu tenho em mim Eu acho que eu só tenho que completar cada quarto Com o meu toque pessoal de escuridão Você sabe o que é bom para você? Oh, que horroroso Muito bem Eu vou parar Só assim que o castelo pertenece a mim Olha essa risada What the fuck? Que porra de risada é essa? Que bruxa Que bruxa Nada assim nunca aconteceu antes Eu olhei todos os recordes na biblioteca Mas eu não consegui encontrar um único clube Oh Huh? Nós deveríamos ir perguntar alguém Que conhece muitas coisas Que não tem em nenhum livro Não, não, não Não, não Sim, isso é perfeito Merlin só pode saber algo sobre esse burro Vamos perguntar seu advogado Ok Ok Bom, aqui basicamente Precisamos procurar Ajuda Do Merlin Auto Summon Eu não quero Auto Summon Nem mostrei o Summon para vocês Vou mostrar daqui a pouco Ah Agora ela fala Tá vendo? Naquela cena lá Ela tava aparecendo uma boneca Agora ela fala Ó Hum Basicamente Precisamos da ajuda do mago Entendi essa voada aí pra teto Tá bem, filho? Certeza que você tá bem? Ou tá bom? É Precisamos da ajuda do mago Merlin Lá em Hollow Bastion É só você ir pro World Map Sempre que tiver alguma novidade vai aparecer Ó Um novo episódio foi adicionado Quer dizer que você pode ir pra esse mundo Que vai ter coisa nova Então vamos lá E a gente vai pedir a ajuda daquele mago gigante lá Com a barba deliciosa Lá Alguém? Eu pensei que... Oh, é... é você Parece que você já aprendeu um pouco desde a última vez que eu encontrei você Oh Really? É Dejusel Eu não sei Eu não sei quem é que você tem mais uma problema É uma memória É uma memória Ela é branca Uma memória Uma memória Sim Unidade Oh, querido Uma memória Eu não sei 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 Com o mecânico, o que você quer dizer é o que você quer dizer. Nem apareceu legenda de tanto que bostejou. Olha lá. Isso foi fácil. Muito fácil. Talvez eu só vou ver por mim. Interessante. O que está acontecendo, Merlin? Isso não é bom. Na verdade, eu estou com medo de ser capazes. Isso vai ser muito louco, gente. Essa pra mim é uma das partes mais daoras do jogo. É um portal para um mundo especial. Alguém nesse mundo é responsável pelo que está acontecendo nesse castelo. Tenho certeza disso. O boi! Então deveríamos pegá-lo. Espera um pouco. Os perseguidores devem ser parados, claro. Mas... Há algo mais para fazer primeiro. Algum lugar naquele mundo. Tem que ter outra porta idêntica a essa. Nossos inimigos estão utilizando aquela porta. Enquanto ficar aberta, o castelo estará em grave perigo. Enquanto ficar aberta, Sorra. Você deve encontrar aquela porta. E, quando você faz, acessá-la com sua mão. Ok. Precisamos trancar a porta lá dentro, que os inimigos estão usando para acessar esse lugar. Agora, uma outra coisa. Você está entrando em um mundo especial. Está entrando em um mundo especial. Enquanto você está lá, a natureza daquele mundo pode te temptar a fazer algo escuro. Você precisa resistir à tentação daquele mundo. O que você quer dizer? Você descobrirá em breve. Eu tenho fé em você, meus irmãos. Vamos entrar primeiro. Vamos ver isso aqui primeiro. Olha que louco, mano. Presta atenção onde que a gente vai, mano. Que da hora, velho. Mano, até o som fica abafado, velho. Até o som fica abafado. Isso é muito legal, cara. O que está acontecendo? Tudo está preto e branco. Olha o Donald veio para a teta. Beja vu? Realmente? Você está aqui antes? Olha o bafo lá. Ei, você! Vê os caras ruins por aqui? Por que eu deveria... Eu não tenho tempo para perder caras como você. Então, eu acho que vou ir fácil em você. Bem, ali está o nosso vilão. Ali está o nosso vilão. Ou será que não? Bom, cara, estamos no passado, velho. Estamos no passado, mano. Toda a galera aqui dos desenhos retrôs da Disney. Eu pirei muito nesse mundo que eu sempre gostei muito dos desenhos retrôs da Disney. Eu acho muito legal. É legal que o som, até o som fica abafado. Olha o Corner Store of Light. A gente está exatamente no mesmo lugar que a gente estava, só que no passado. Por isso que tem esse Corner Store of Light aqui. Tem até um monte de tijolinho. E a galera comenta que, tipo, eles vão construir um castelo aqui, ó. Está vendo? Construção para o castelo da Disney. Então, a gente está exatamente no castelo, só que quando não tinha castelo. Esse mundo é muito foda, velho. Meu Deus do céu. Ali! O quanto que eu piro. O quanto que eu gosto dos desenhos antigos, assim, da Disney. Eu vou mostrar uma paradinha para vocês daqui a pouco. Deixa eu só entrar aqui nessa sala e vamos perseguir o Peach aqui, o Buff. Esse mundo é uma brisa, velho. Esse mundo é uma brisa, cara. Ah, e até o Sora. Você percebe que o Sora, ele fica meio que com a roupa do Kingdom Hearts 1, velho. Ele volta até a roupa do Kingdom Hearts 1, só que, tipo, bem mais retrovisual, né? Isso que eu achei muito da hora, velho. É muito louco que eu piro nesse mundo. Pena que é pequeno, velho, mas, mano, é muito foda, velho. Bom, vamos falar com um bafo de onça aqui. O que é que você acha, você tem algum problema para atirar comigo? Um em um. Tens, lutando com palavras. Não, não, não. Não, não. Eu fico com tanta dó nessa parte, vocês vão entender o porquê. Olha lá. A gente, basicamente, tem que arregaçar o bafo. Nossa, vocês viram esses mortais aí? Esses mortais que eu dei? Faz parte de uma das habilidades que eu acabei de ativar. Nossa, até o bicho correndo é mutante, velho. Olha lá, ó. Tá vendo? Essa habilidade é muito foda, velho. Olha lá. Altos mortais equestas, velho. Ah! Toma um choque. Toma um choque. Toma um choque! Pronto, caramba. O que você quer fazer lá? Vem cá. O que você quer fazer aqui? Certo. O que você quer fazer aqui? Você sabe de que algo não está certo aqui. Você é certeza que você é o Pete? Bem, claro que eu sou o Pete. Eu sou o capitão do barco. Não, não deixe de me preocupar, pede! Olhe na rua. E roubaram o que roubou o meu barco. Por isso, talvez nós fizemos um erro. Eu estou começando a pensar a mesma coisa. Ele nem chamou nenhum Heartless. Desculpa, nós te atachamos como o capitão do Pete. Oh, sim? Bom, se você é realmente desculpa, então vá encontrar o meu barco. Basicamente, a gente se desculpa com ele. Porque a gente deu um cacete nele, sem necessidade, sem ele fazer nada. E a gente tem que recuperar o barco roubado dele. Timeless River, velho. Puta, isso é sensacional, cara. Referências aí a Bending Tank Machine. Quais são as referências daquele jogo? Só você olhar pra aí. Essas foram as referências. Disney antiga. Eu achava que o Pete era o cara ruim. Ah, isso seria muito fácil. Vamos tentar achar o barco dele. É, a gente disse que iríamos fazer isso. Ei, temos uma porta a encontrar. Ah, sim. Eu não vejo nenhuma porta. Ah, o que é isso? Agora começa a parte da brisa. Eu não consigo ver nada. O Donald vai puxar a cortininha. É tipo um cineminha, tá ligado? Olha lá. Tem um monte de Heartless. Alguns retrôs, outros não. E eles estão entrando por essas quatro portinhas aí. Por esses quatro portais. E aí os portais somem. Olha aquela porta. Olha lá. Tá vendo? Olha lá. Olha lá. Ah, é a primeira porta da brisa. O que está acontecendo? Tudo está branco e branco. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Absolutamente do nada. Vamos nos livrar desses Heartless. Então o que faremos? Nos preocupamos com isso depois. Vamos lá, então. Bom. Ah, inclusive deixa eu ver uma coisa. Tá, ainda não posso upar. Olha a cabeça do pateta. Ê, patetão. Enfim, vamos entrar aqui primeiro. Ai, que louco esse mundo, velho. O que eles estão construindo? Aí, tipo, cada portal que a gente entra é um cenário de um tema de desenho clássico, basicamente. Olha quem é. Ele parece um pouco diferente. Eu sabia. Você realmente salvou o dia. Já mostra pra vocês. Vamos matar esses inimigos primeiro. Inclusive acho que a gente pode até usar o Summon. Vou usar o Summon pra vocês verem. Mesmo que seja preto e branco, ó. Cadê? Summon. Chicken Little! Ah! Olha que coisa bonita, velho. Isso, Chicken Little. Me ajuda. Ele assovia pra chamar os inimigos aqui, ó. Vocês conhecem o Chicken Little, né, gente? Só eu que gosto desse filme. Mano, eu vejo tanta gente odiando esse filme. Eu adoro esse filme, cara. Ver que ele tava no jogo foi muito... Foi muito da hora, velho. É, ó. Olha que bonitinho, velho. Mano, deixa um louco, velho. Olha lá, ele fica... Ah, tem o modo First Person Shooter também, o modo Primeira Pessoa. Mas eu não posso fazer agora, droga. Deixa eu cair no chão aqui, que aí eu faço. Opa, peguei. Ó, o modo Primeira Pessoa aqui, ó. Modo Call of Duty, versão Chicken Little Galo. Eita, porra. Olha lá. Boa! Tá lá, mano. Ah, mas é legal quando aparece a animação do Chicken Little. Depois eu quero ver a animaçãozinha do Summon dele. Tem umas animações bem legais aqui. Ó, aqui o objetivo é só... Eita, porra! Ó a barra de bagunça lá no máximo, velho. Eu tô vacilando, velho. Puta que pariu. Eu não posso deixar aquela barra encher, eu tinha esquecido disso. Vai, caralho. Mata, mata. Aê! Nossa, quase me ferrei. Se aquela barra enche, eu perco. Valeu, Lux, fiel. Aí, ó. Olha que da hora. Que bonitinho, velho. Olha, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha que coisa bonita, velho. Olha que coisa da hora, mano. É um Mickey clássico, viado. Esse aqui eu peguei quando eu tava viajando, cara. Eu achei muito bonitinho. Tem esse aqui e tem um Mickey normal também, mas esse aqui eu achei demais, velho. Eu curto muito o Mickey clássico, a Disney clássica, então fiz questão de pegar esse aqui, mano. Muito bonitinho, velho. Bom, vamos continuar, então. É... É, basicamente, a gente tá vendo agora as coisas do ponto de vista do bapho. Só que do bapho moderno, não do bapho clássico. A gente vai vendo o que que tá acontecendo aí. Mas o quê? Alguém realmente estava bravo. Eu não entendi. Vamos tentar limpar os outros Harslas primeiro. Esse lugar está bom, mas precisamos limpar o resto. Beleza. Vamos pra esse aqui. Esse aqui é uma cidadezinha que a gente entra e tá gigante, velho. A cidade diminuiu. Ou você acha que talvez a gente cresceu? É uma boa pergunta. Ei, olhe a torre de cano. O que ele está dizendo? O Mickey não era rei não, tá, gente? Ele só era um... Ele só era o... Ele era um... Não é funcionário a palavra. Ele trabalhava pro bapho aí na época, que o bapho era capitão. Ele não era rei. Ó, aqui, ó. Tem uma pegada. Se você pisar nessa torre do meio, os inimigos vão travar e vai ficar mais fácil de você arregaçar eles. Esses bichinhos de avião aqui são meio chatos, velho. Então eu recomendo que vocês façam isso. Dependendo da habilidade que você tem, você não precisa nem mais pular, velho. Ó, eu prefiro atacar sem pular, assim, ó. Nem precisei pular, eu só tô apertando de atacar. Conforme você vai abrindo os bagulhos, vai ficando mais top, assim. Eles estão destruindo a cidade. Tá bom, já entendi, velho. Já usei o Stomp Bomb aqui, mano. Vai. Pega. Pega. Ih, caralho. Vai, vai, vai. Boa, peguei um Experience Boost, mano. Esse eu vou ativar com certeza. Ih, caralho. Pera. Pisa na bagaça. Nossa, a cidade já foi quase toda pro saco, mano. Eita porra. Eita porra, eita porra, eita porra, eita porra. Pisa. Vai, Donald, vai. Ajudem, ajudem, gente. Ajudem. Antes que a cidade vá pra vala. Foda-se. Vou apelar também. Foda-se. Vai, vai, vai. Travou, travou. Isso aqui é pra cheitar, mano. Isso aqui é pra cheatadeira, velho. Vamos arregaçar esse último aqui, que eu acho que é só ele que falta. Boa. Mano, isso foi estranho. Olha, Sora, por lá. Ah, por criação de louco. Você não tinha que ir e dizer isso. Tadinho, o bafo ele tá se sentindo mal, porque a Malévola deu um esculacho nele. Sinto falta desses antigos dias, o que eu não daria pra voltar no tempo. Tadinho. Aparece uma porta aí pra ele viajar no tempo. Foi assim que ele viajou. A porta com o P em cima do bafo. Um cigarro e uma mão. Ah, foi assim que ele ia aparecer aí. Uma porta? Parece familiar. É a porta que a mágica do Merlin conjurou. Então, deve vir direto pra cá, né? É assim, eu acho. Vamos verificar. Tá. Faltam mais duas sessões aqui. Então, vamos nessa sessão aqui do prédio em chamas, que essa sessão eu acho um pé no saco, por causa daqueles carros desgraçados. Tadinho. A gente tem que apagar o fogo do prédio pra, né? Não virar uma churrasqueira de controle remoto. Beleza. Opa, já vamos usar o Drive de novo. Google Drive. Eita! Olha lá! Virei antiforme, galera. Ó, se liguem. Essa é antiforme, ó. É uma forma que ela aparece aleatoriamente, você não controla. Mas é o que eu tava falando pra vocês. Olha isso. A gente meio que vira um Heartless, tá ligado? E ela, tipo, é muito rápida. Olha isso. Ela é absurdamente rápida. Só que você não pode coletar nenhum item no chão. Nada, ó. Não tô coletando nada. Você não pode reverter. Você não pode fazer nada. Você só pode atacar. Mas, mano, olha isso, velho. Olha essa forma do demônio, velho. Tá. Isso, isso, isso vem hora boa. É nessas horas que eu agradeço por essa forma. Porque, ó, esses carros são muito chatos. Não deu nem pro cheiro, velho. Vamos apagar o fogo aqui. É muito louco essa forma, mano. Inclusive, no PS2 tinha como se habilitar uma coisa, acho que com o Game Shark ou com um negócio assim. Se habilitava uma parada que deixava fazer com que você pudesse escolher a toda hora. Sempre que você quisesse, só. Ih, caralho. Tomei no cu. Ah, mano. Só porque eu gerei antiforme? Sério isso, jogo? Ah, só por isso, velho? Vamos de novo, então. Pô, foi tão legal. Foi tão legal. E, ó, tá vendo que agora eu já não me transformei? É aleatório, velho. Conforme você for se transformando, você tem mais chances de, tipo, se transformar na antiforme. Tá, vamos manter o fogo bem longe da porra do prédio agora, velho. Cadê os fogos de merda aqui, ó? Aí, ó. Vamos bater nesse fogo. Meio que ignora os inimigos, velho. Foca no fogo. Foca no fogo. Foca no fogo. Os inimigos que morrerem é... É lucro, velho. Beleza. Eu vacilei. Eu nem tava prestando atenção no fogo, mano. Vacilei demais, mano. Entendi! Entendi! Não. Entendi essa porra. Entendi. Mano! Que canavial de caralho, mano. Que canavial de caralho, ambulante. Nossa senhora, velho. Caralho. Por isso que eu odeio esses carros, mano. Esses carros são muito chatos de se bater neles, velho. Morre essa desgraça dos infernos. Vai pra casa do caramba, velho. Vou deixar o Donald atacar esse bosta aí. Olha lá. Essa porra fica em pé, velho. Da onde que você vê um carro ficar em pé, velho? Vou morrer de novo. Cadê a poção? Dá um fogo. Vai, Donald! Tá com um raio nele, porra. Ah, ele tá sem MP. Aê, caralho. Agora morre. Agora morre. Agora vai morrer. Agora vai morrer. Isso. Porra. Nossa, mais fogo. Mais fogo. Eita, porra. Calma, calma. Ai, obrigado, Donald. Obrigado, Donald. Oxi. Da onde que eu fui? Como assim, velho? Porra. Eu vou atacar blizzard. Se eles me deixarem atacar... É, não apaga o fogo com blizzard. Isso não faz sentido na lógica da... Não, filho da puta. Não, 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 não. Eu odeio esse carro mais do que tudo nesse jogo. Gó. Especialmente quando eles ficam putos. Igual... Ah! Ah lá. Ficou puto, ó. Ficou puto e ele começa a... Ah lá. Corre que o corno tá puto. Corre que o corno tá puto. E corre que o corno... E vai ficar assim. O dia inteiro. Agora o outro corno também tá puto, ó. Ah lá. Agora fodeu, mano. Nossa, agora fodeu demais, velho. Ah lá, mano. Foi! Ah, vai se foder, mano. Na moral, vai pra casa do caralho, mano. Vai se lascar. Vai dar a bunda por três horas seguidas, velho. Puta, carro chato! Vai pro inferno essa desgrama, mano. Nossa, que bicho chato! Tô! Nossa, não sei o que é pior. O fogo ou a porra do carro, velho. Vai com o fogo nesse carro até queimar, velho. Até explodir essa bunda feia aí, mano. Nossa, esse carro é muito chato! Ah, vai se foder, velho. Vai, ataca o fogo. Ele tá aí do seu lado, caralho. Você tem demência? Ah, não. Vai se foder, sora. Isso, vira que nem uma barata tonta, porra. Vai ter que destruir o carro assim. Pronto, já foi um. Falta tudo agora. Falta todo o resto. Ah, não, caralho. Ah, não. Vai se foder você. Vai se foder o fogo. Vai todo mundo pra casa do demônio Kurskredo. Mano, tem o fogo longe, seus arrombados. Ó, o foguinho lá pulando. Vocês não seguraram o fogo. Ô, boio, caramba! Segura o fogo! Mano, da onde que tá... Como que essa barra tá crescendo? Não tem nem... Caralho! Filho da puta! Filho da puta! Filho da puta! Vai, tá quase, tá quase, caralho. Só falta isso, só falta isso. Vai, 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 vai. Ai, seu arrombado. Ah, não, mano. Tem mais fogo. Agora fodeu, velho. Tem fogo pra caralho, velho. Foca no fogo, foda-se. Ah! 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 Tô bem, tô bem. Tô de boa. Sem estresse. Sem estresse. Ah, um bala do caralho. Só fico numa puta lá. Isso! Usa cura mesmo! Se cura! Cura a bunda do Donald também. Cura tudo. Ai, dá o rabo, velho. Nossa, não lembrava que essa parte era tão chata! Essas barrinhas tão aumentando que nem minha bunda! Cura da puta! Olha o fogo! Isso! Segura o corno. Segura o corno aqui, ó. Segura o corno. Isso, caralho. Tô bem, tô bem, gente. Tô calmo. Isso aqui é fácil! É fácil! É easy, mano! É easy pra caralho essa porra! Vai, pateta! Meu filho da puta! Isso, deixa o fogo ir lá. Deixa o fogo ir pra lá, pro prédio mesmo. Queima tudo. Queima essa porra. Isso! Me mata de novo. Ah, vai se fuder esses carros! Ah! 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 Tá moral, velho. Que que tá acontecendo, velho? Tá que me pariu, velho. Ah! Ah! Meu Deus do céu! Que monte de bicho chato da porra! Vou fazer diferente agora. Vou fazer diferente. Vou fazer diferente agora. Vocês estão fodidos, seus arrombados. Vocês estão tudo fodidos, velho. Chama o Chicken Little aqui, velho. Ninguém vai chegar perto, não, velho. Ninguém vai chegar perto, não! É. Isso, eu subi aí pra esses putinhos aí. É, o Chicken Little aqui, ele ajuda, pelo menos. Isso, chama todo mundo. Chama de novo. Chama de novo! Só não vou ativar o modo primeira pessoa, que senão ele vai embora. Isso, Chicken Little, caralho! Ah! Fica aí, segura aí. O problema vai vir agora. Isso, Chicken Little! Isso, galinha pequena! Nossa, até o fuga ele chama. Caralho, gostei. Isso, continua chamando. Continua chamando que os bichos vão ficar putos. Isso, chama pra caralho. Chama pra caralho. Nossa, Chicken Little, eu te amo, velho. Vai se foder você. Vai se foder você. Ele tá me curando? Porra, Chicken Little! Chama eles aí! Aaaaaaah! 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 Foi fácil. Foi bem fácil. Fãs. 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 Stop gawking, e comece a pensar de uma forma que podemos usar para a nossa vantagem. Ok? Agora, talvez eu possa te dar mais um momento para te reabrir. Ou você disse que você poderia cumprir? Então, o que eu faço? Patiência, meu querido. O que temos aqui? Bem, se não é a cornação da luz. Hum, agora podemos pegar o castelo de essas fãs, mas precisaremos continuar com a importância. Estamos no passado, podemos mudar o futuro. Espere aí amigos, lembra do que o Merlin falou? Ele tem fé em nós. Nós temos que resistir a tentação, não importa o que aconteça. Só estava brincando. Quem iria querer mudar o futuro, afinal? É, sei, seus safados. Sei. Então, o que nós faremos? Porta as caras ruins, meu cérebro machuca. Bem, estamos no caminho certo. Ok. Vamos para a última, então. A última, eu lembro que é fácil. Não é difícil, não. A gente só precisa bater nesse portal do inferno aí. Não tem carrinho aqui, pelo menos. Não tem carrinho de Hot Wheels aqui. Salve aí, Thiago. Seja bem-vindo, mano. Chegou na hora certa. Bom, vamos lá então, galera. Essa aqui é a casa do Mickey, a casa do rato, tá? Aqui é só a gente sentar o Ok em todo mundo, mano. E não deixar esse portal sugar nada. Basicamente é isso. É que essa forma entra, tipo, de uma forma maravilhosa. É bem fácil aqui, ó. Não tem nem segredo. É só ficar batendo. Mas aquela última puta que me pariu, velho. Nossa, acho que... Mano... Nunca tive tanto problema assim naquela porra, velho. Valeu, Murilo. Obrigado, Gustavo. Ai meu Deus. Ok, vamos ver agora o que aconteceu, mais a fundo. Escute bem. No outro lado desse portal, eles estão começando a construir a construção nesse castelo louco. Mas até então, a sua Cronerstone of Light está guardada. Com toda a sua poder ainda contada. A Cronerstone of Light? Sim. A Cronerstone of Light é a única coisa que impede eles de entrarem no castelo. A Malévola e o bapho. Ahem. É isso aí. Aí a Malévola mandou o bapho ir lá e roubar o Cronerstone of Light do passado. E foi isso. Orelhinhos. A primeira e ele tem que pegar o barco deles de volta... Pegar a Cronerstone de Smilmarine. Hehehehehehehe sensation E, primeiro, eu tenho que ter o próprio barco. Orelhinhos um bapho... Não. Orelhinhos um bapho número 3 mesmo? Peravelmente... Mas ainda, algo que não parece certo. Hum... A pessoa que tem que ter feito com você, mas ele não parece um cara ruim. O que? Olha lá! Achou! Achou o desgraçado! Hehehehehehe! Agora esse castelo é tão bom como o nosso! Essa é a praia que sabemos. Oh, não! A correntinha está vindo! E... e... Eles vão fazer o meu castelo com a escuridão! Temos que se acelerar! Ei, dê-la! Sem dúvida, garoto! Eu finalmente encontrei um pincel que roule meu sangue! Hum... Hum... Certo! Eu? Sem dúvida que eu sou! Só alguém que parece assim! Oh, o que é isso? Isso buga a cabeça, né? Viagem no tempo é foda, mano! Bom... Hum... Não, que title screen o quê? Você tá doido, mano? Tá doido? Vou voltar lá na tela de título! O que tem disso aí? É só sair e entrar aqui e pronto! Já era! Bom... Agora a gente precisa ir pro... Waterway! Que é a outra seção aqui desse mundo! Ah lá o barquinho do... do bafo! Do desenho clássico do Mickey lá! Que ele fica assoviando lá! Nossa, que dó, mano! Bateu em si mesmo! Você tem problema, mano! Bom... Bom, esse boss pode ser muito fácil, mas ele pode ser meio chato! Se você fizer coisa... Isso! Bate nessa bunda gigante de novo! Ó... O que você tem que fazer é o seguinte, ó... Fica apertando o triângulo e reflete tudo o que ele joga! Você não pode deixar ele escapar! Só pra você ficar tacando as coisas nele, ó... Tudo que ele tacar, você taca de volta! Até que eventualmente ele vai pra lá... Ali pro lado... Tipo, parece que o... O barco meio que estaciona, tá ligado? Só pra você ver o HP aqui, ó... Mais um hit e ele vai estacionar, ó... Ó... Taca aqui, ó... Aê, seu trouxa! Pega aí! Pronto! Agora o barco vai dar uma surtada, estaciona... Você tem que subir aqui... Subir no ganchinho... E aí você tem que sentar... Sentar o cacete aqui, ó... Só que vão ter algumas horas que o gancho ele vai voltar pra pra praia... Sempre que ele for voltar, você aperta o triângulo rapidinho... Que aí você fica nele, tá ligado? Aí você continua... Descendo o sarrafo aqui, mano... Aí, ó... Vai pra perto, pô! Aê! Se você fizer as coisas da maneira certa... Você consegue matar ele só numa leva... Você consegue derrotar ele aqui só nessa leva... Aí o pessoal vai te ajudando por fora aqui... O Donald, o Pateta, ó... Ó lá... Eu acho que eu consigo matar ele só nessa... Nessa pegada aqui... Porque se o gancho soltar a gente lá pra fora... Eu acho que a gente não consegue voltar... Tem que esperar, tá ligado? Aí você vai atacando só com magia... Quase lá... Quase quebrando a porra toda, véi... O bafo lá em cima com o beição, véi... Quase... Mais uns hits... Só mais um... Eita porra... Filha da puta no último hit! Eu não acredito... Vamos lá... Nossa, essa... Pega essa merda daí, então, sou trouxa! Na moral, velho Opa, não dá pra... Ah, então tá Pronto, agora quebrou essa bagaça Na posse do patata, engraçado Entendi, e morreu Vai lá pegar Donald, vamos voltar para isso depois Vem para a porta Bom, vamos então seguir o bapho Só pegar uns tesourinhos aqui Só por desencargo mesmo Será que tem alguma coisa decente aqui Que eu esteja precisando urgente Um AP Boost, obrigado, jogo Tá, a gente vai pegar aquilo lá depois, basicamente Eu tenho agonia de ver baúzinho Tão bonitinho assim, trancado, tá ligado Eu tenho que abrir e ver o que tem O que tem dentro Desculpa Bom Chegou agora o momento Inception do rolê, ó Essa parte dá uma dó do bapho, olha isso Mano, ele só tá de boa, velho, tá apanhando pra caralho Mas o bom é que ele vai te ajudar aqui, ó Mais ou menos Ele vai te ajudar Um bapho contra o bapho Bapho contra bapho, mano Olha lá O bapho já chegou na cabeçada E ele realmente ajuda mesmo aqui Dependendo do que ele fizer Dá até pra você usar ele na sua vantagem Você agarra ele, joga ele pra cima do outro bapho Isso Bom, aqui não tem muito segredo É só combar que nem doido Opa Vou fazer isso aqui Porque é mais legal, né Mais emocionante Aí ele vai mudando de cenário, tá ligado Isso que é legal Ele sempre vai pra um cenário Ah, não Esse de novo não, velho Sai daqui o mais rápido possível Puta que pariu, mano Sai daqui que eu não aguento mais ver essas porra, velho Sai de perto O ruim é que dá pra você atacar o outro bapho também Olha lá, ó Tá com o cu pegando fogo aqui, ó Porra, bapho Pega ele, pega Você joga um bapho no outro, ó Aê, caralho Valeu, Rish, obrigado, mano Tá apanhando dele mesmo isso aí, velho Virada, maway o caramba, mano Ó, o jogo já começou a ficar intenso, tá vendo E eu preciso urgente do Leaf Bracer, velho Porque assim o Leaf Bracer fodeu Oxi O bapho rachando o bico no... O bapho rachando o bico e depois saiu voando, velho Ah, mano, que bosta Não queria bater nesse bapho aí, tadinho Beleza, gente, eu mais um Acho que aqui dá pra gente... não, isso aqui na verdade é contra a gente Isso aqui não dá pra gente usar a nosso favor Ele recarrega a vida quando ele tá dando essa bola Eu nunca reparei Relaxa, bapho Tá conosco, mano É nossa, velho É nossa, caralho Aí, ó Fica tranquilo, bapho Aê, mano Para de recargar a vida, seu desgramento Sai de perto, bapho Sai de perto Sai de perto de si mesmo Ah, aqui é legal de pegar ele no ar, ó Porque ele não consegue cair, tá ligado? Ele vira essa bola gigante aí, ó Eita, peste Quase lá, gente Quase lá Falta pouco Falta pouco pro bapho sentir na pele O seu bapho de onça Nossa, eu queria o horizontal slash Essa habilidade é foda pra caralho, mano Que habilidade será que a gente vai liberar aqui? Pega esse raiozinho aí pra ficar esperto Quase, quase, quase Quase, 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 quase Quase, quase, quase Nossa, ele não morre, velho Ele não morre, caralho Ô, duro de matar do caralho Aê, mano Nossa, abrimos o Reflect Maravilha Uff Meu Deus Reflect é uma ótima habilidade, velho Eu não uso guard, eu uso Reflect É É Se fode aí, mano Entendi Fica fora Vai lá, filho Tranca essa porta aí e salva o mundo Como que ele conjura essa porta do nada? Eu não entendi Mas ok E trancado com sucesso Quem era aquele doido de qualquer maneira? Uff Aquele doido de qualquer maneira Uff É um segredo Segredo? Que tipo de segredo? Eu não sei Se não Ele pode dar uma surtada Mostrar minha apreciação Eu vou deixar você pilotar meu barquinho Que da hora, velho Esse bafo do passado é legal Vamos pilotar o barquinho dele, mano De criança feliz, mano Olha o Mickey lá O Mickey lá O Mickey lá Tá de boa Tá lá, mano Terminamos Pegamos até o Keyblade Nova aí, ó Que maravilha, velho Comente Poder Tá aqui Comente Posso ir para trás P�� Ai, caralho. Foi na mão do último hit, eu não reparei nisso. Ai, sensacional. Tá lá, manos. Salvamos o castelo. Salvamos a Disney. Agora os espinhos vão se desfazer. E já era, velho. Os espinhos já desapareceram. Por favor, Jorge, os garotos têm accomplido a sua missão. Hooray! Vamos ter um feste de acornos para celebrar! Bem-vindo de volta. Por causa da sua humildade, o castelo está seguro e protegido de novo. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram. Boa trabalho, vocês! Agora, garotos, eu espero que vocês não fizeram nada de mal à noite enquanto vocês estavam lá. Eu gostei disso! Olha a Daisy lá, o namorado do Donald. Daisy! Eita, vai transar igual um pato hoje, hein? Daisy! Daisy! Daisy é o Donald's very special sweetheart. Realmente? o Donald's very specialmente é o Donald's very special sogenan. Donal, você forgot our date again! Você melhor ter uma boa razão esta vez! Daisy, ah... Eu sei que é uma missão importante, mas você no menos pode me encontrar comenta cada vez em meio. Pessoal? Confira-me em mim. Vai em algum lugar? Confira-me! Donald! Oh, olhe! É o quê? Ah, tá. É isso que... É isso que libera a parada lá, mano. Donald é muito troll, velho. Na moral. Ai, meu Deus. Piores comentários, velho. Pessoal? Daisy, precisamos do Donald por apenas um pouco tempo. Muito mais. Hum... Bem... Eu vou estar lá também, Daisy. Não se preocupe, Queen Minnie. Vamos voltar. Por favor, diga-me ao reino que ainda estamos procurando ele. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Tá lá, galera. Fechamos o castelo da Disney e não voltamos mais aqui. E abrimos uma nova forma. Olha que maravilha. Com a ajuda do Donald, podemos virar agora a Wisdom Form. Que é uma forma especializada em magia, velho. Uma delícia essa forma. A Timeless World. Troféu conquistado. Aproveitamos aí e liberamos mais alguns mundos. Olha que coisa linda. Olha só este mundo. Que coisa bonita. Um novo episódio foi adicionado, mas a gente só volta depois lá. Olha que coisa bonita, velho. Vocês sabem que esse vai ser o próximo mundo, né? Bom, esse mundo aqui em cima é Atlântica, galera. Que é o mundo da Pequena Sereia. Só que a gente não vai nesse mundo ainda. A gente não vai nele agora. Por quê? Porque ele precisa de alguns requerimentos para você terminar por completo. É como se fosse o mundo do Ursinho Pooh. Cada capítulo desse mundo. São acho que quatro capítulos ou cinco. Cada capítulo faz uma exigência de alguma coisa. Eu vou bater aqui para ver o que precisa. E a gente faz depois. Sem contar que é opcional, mas a gente vai fazer porque sim. Pelo menos a prioridade é a gente fechar todas as fechaduras. Tá? E agora vamos para o mundo do Piratas do Caribe. Capitão Jack Sparrow. É o mundo mais surpreendente desse jogo. E vocês vão entender porque logo menos. É o mundo mais surpreendente. É o mundo mais surpreendente. É isso. O mundo mais surpreendente. O mundo mais surpreendente.